Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma episódio de o que é Tynership. Bem, eu estou desenvolvido pela Candescent Games e está disponível na Steam por 14€ e 99€. Mas o que é Tynership? Bem, é um jogo que basicamente é um platformer, se formos ver bem. Eu vou começar de inicio para vos mostrar como é que tudo funciona. Mas isto é um platformer, sem dúvida nenhuma. Vamos começar de inicio, tudo de inicio. Mas antes de começarmos a jogar e de eu explicar como é que isto funciona, eu quero vos mostrar as opções de imagem que vocês podem alterar. O que é que vocês conseguem mudar nas opções de imagens? Porque vai se tornar bastante importante e vocês vão ver quão importante é que se vai se tornar. Por exemplo, o Death of Field para mim é totalmente idiótico a ver aqui. Se vocês forem ver bem a diferença, veem como é que isto está tudo. Ok. Options. Depth of Field. Tiramos, tiramos. E assim o jogo corre dez vezes melhor e não temos basicamente o blur da parte de trás e conseguimos ver os modelos bem feitos, como deveriam de ser. Não me parece ser bem uma noção de profundidade, parece-me ser mais uma falsa noção de profundidade. Porque nós basicamente vemos tudo da mesma maneira e isso mais à frente dá para notar. Porque os níveis são basicamente contínuos e os modelos das plataformas continuam igual. Só o resto do fundo é que continua a ficar... a ficar... blurred. Para além disso tem efeitos de luz e de sombra, que estão muito bem feitos. E para além disso tem este efeito que dá uma maior suavidade às nossas curvas, basicamente. Se vocês repararem aqui, ao pé da lava dá para reparar muito bem. Com isto desativado, com isto ativado, nota-se bastante a diferença. Eu gosto de tê-lo ligado. As sombras normalmente tenho ligado, mas agora não vou ter para conseguir gravar com uma boa qualidade. Então, o jogo está dividido em várias partes. Tem o básico, em que vocês basicamente conseguem... Em que vocês conseguem utilizar rockets para saltarem. Fazendo simplesmente rocket jumps. Cada vez que vocês morrem tem de voltar ao inicio. Fazendo rocket jumps. Para além disso, o vosso robô também tem um pequeno impulso. Que não serve de grande coisa. Deixemos mostrar quanto é que é esse impulso. Ah, temos de estar no ar até para conseguirmos utilizar esse impulso. Exato. Por isso, vocês não vão conseguir saltar com isso. Vocês vão utilizar os outros rockets para vos darem impulso suficiente para conseguirem saltar. E isso pode ser um bocado freaky, às vezes, como vocês conseguem ver. Até porque... Até porque, às vezes, não respondo como vocês quereriam. Aliás, como uma plataforma normal responderia. Porque, bem, vocês vão lidar com rockets. Estão a ligar com ângulos, como é evidente. Também estão a lidar com outros tipos de coisas para além do salto normal. Ah, bolas. Bolas. Através. Ah, eu juro que já passei isto. Eu juro que já joguei bastante tempo disto. Eu juro que já joguei para aí duas horas disto. Porque é um bom jogo quando vocês começam a habituar ao facto de vocês falharem umas quantas coisas. E vocês pensarem, ok, a culpa não é do jogo. A culpa é minha ou é que não sou um jogador bom suficiente. Tal como aconteceu agora. Eu devia ter começado a parar mais cedo. A travar, para mim, mudar de direção. Porque se vocês mudarem de direção aqui, começam a diminuir a velocidade. Ah, mas não fiz. Porque... Ah, não! Não! Eu ia conseguir! Ok. Mas o que é que este jogo... Porque é que eu digo que este jogo é bom? Bem, porque traz algo diferente aos plataformas. E num mundo onde há tantos plataformas é bom que haja algo diferente entre eles, não é? Já os últimos... O último jogo que eu vos mostrei era um plataformas que trazia algo diferente. E sabem que mais... É isto que nós estamos a precisar se vamos continuar a produzir tantos plataformas. Mais vale termos alguma coisa de diferente. Ok, continuar. Mais vale termos alguma coisa de diferente. Nem que seja... Ah, bom. Não era preciso até o impulso. Nem que seja só um rocket jump. Em vez de um salto normal. Ok. Ótimo. Em vez de um salto normal. Mais vale isto do que nada, basicamente. É a minha visão atualmente do mundo dos plataformas. Mais vale termos algo diferente, como um rocket jump, do que não termos nada. Por isso agradeço bastante termos isto. Melhor do que mais uma vez não termos nada. E peço se chover a última vez eu volto a dizer isto. Ok. Ótimo. Ótimo. Sim senhor. Ok. 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 Ótimo. Genial. Ok. Mas para além disto, este jogo não só incentiva vocês acabarem o jogo. Se vocês virem temos sempre ali um target que é o tempo que eles acham que é bom para uma pessoa jogar. Ou seja, para aí na segunda vez que vocês estão a jogar isto. Ou seja, seria agora para mim. Ou seja, seria agora para mim. E como vocês podem ver isto está a correr muito bem para mim. Muito bem para mim. Oh Deus do céu. Ok. É agora. Nós vamos conseguir voltar lá para cima. De alguma maneira nós devemos conseguir chegar lá acima. Ok. Mas para aí na segunda ou terceira vez que vocês forem jogar isto vocês já supostamente sabem jogar melhor. E se calhar está na altura de começarem a atingir aqueles tempos. Ou então não. Sejam rebeldes como eu. Basicamente. Mas o jogo está a um ênfase bastante grande a speedrun. Eu não sei se este jogo é o jogo ideal para fazer speedrun. Talvez seja. Eu não percebo muito bem o que é que é preciso ser para ser um jogo bom para fazer speedruns. Mas este faz-me lembrar um bocado Super Meat Boy no sentido em que é um plataforma muito bem feito em que o erro aqui não é do jogador. É do vosso. Aliás desculpa. Não é do jogo. É do jogador. Era isso que eu queria dizer. Ok. Ok. Ótimo. Ok. Agora temos de saltar aqui e fazer isto. Ótimo. Sim senhor. Ok. Saltamos mais uma vez. Saltamos mais uma vez. Ok. Saltamos. Estamos aqui. Ótimo. E voltamos a saltar. Ótimo. Sim senhor. Ok. Temos de volta. E voltamos a disparar sobre isto e saltamos. Bora. Vamos lá. Ótimo. Ah. Quase lá. Ok. E estamos cá outra vez. Mas uma coisa interessante sobre este jogo é o facto de serem totalmente em 3D. Porquê que é interessante? Bem. Porque eu normalmente não gosto muito de plataformas em 3D. Porquê? Porque não vejo a necessidade de ser. Mas quando vocês são capazes de criar um mundo tão interessante como este. E não tem de ser bonito. Tem de ser interessante. Porque nós somos um robô basicamente. Não há nada de muito especial sobre nós. Somos um robô com um rocket launcher. Mas todo o sistema de níveis está aqui à volta. Estão a ver. Vocês conseguem ver níveis que acabaram de passar. E ver como é que ligam a este. E é tudo um grande nível contínuo. Pois é só que é que nós devemos aprender o air dash já agora. Bols. Ah. Lixei-me. Totalmente. Ok. Com calma. Ótimo. Ótimo. Sim senhor. E mais um. Ótimo. Sim senhor. Ok. Ok. Muito bem. Muito bem. E está. Quase feito. Vamos cá em cima outra vez. Cá em cima. E está feito. Ok. Ok. Ótimo. Sim senhor. Em quase um minuto mas. Ótimo. Aqui podemos fazer o wall climb. Ah. Boa. Quase consegui. A certa altura vocês conseguem ganhar momentum suficiente. Para conseguir fazer tipo. Isto assim. E depois assim. Já está feito. Ok. Depois saltam aqui para cima. Estes aqui são os blocos quebráveis. Que já mostramos ao bocado. Mas que são bastante difíceis. Porque. Porque. Bem. São blocos quebráveis. Por isso é normal que sejam difíceis. Utilizar bem. Ok. Para além disto. Para além desta opção de jogo. Há outras. Como é evidente. Há o modo mesmo de speedrun. E vamos voltar para trás. Estes. Não sei se já posso. Já consigo mostrar isto daqui. Para dizer a verdade. Eu não avancei. Eu não consegui fazer uma secção inteira. Por mais vergonha que eu devia se ter na cara. Mas. Eu não consegui fazer. Não consegui fazer nem sequer a primeira parte. Peço desculpa. Não consegui fazer nem sequer a primeira parte. Vamos voltar ao meu game save antigo. Peço desculpa. Ver. Onde é que nós estamos. Porque entretanto. Vão ser apresentados os novos sistemas de. 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 Eu estou no core. Nove sistemas de puzzle. Que são muito difíceis de passar. E eu não passei este. Eu. Eu tenho umas horas. Umas hor. Umas horas. Uma. Eu não consigo chegar. Oh Deus do céu. A sério que vou ter de começar do início. Não. Eu tinha gravado. Agora bó. Acho que não gravei o último. Oh bem. Vão ter o parecer de me voltar a ver repetir isto. A terceira é melhor, não é? Está condenado a ser, pelo menos. Claro que não entro dentro do tempo que eles querem, mas... Para além disso tem o modo de speedrunning com o objetivo de vocês fazerem o mais rapidamente possível, como é evidente. E tem o modo YOLO em que vocês só têm uma vida, basicamente. Ou seja, para mim já tinha acabado. Para mim já tinha acabado e tinha que começar do início. Felizmente o início não era muito longe. Mas podia estar do nível 40 e... Ah, bom o resto Ricardo, parabéns. 40 não, porque isto é dividido em 10 níveis cada parte. Eu acho que cheguei até o nível 8 e daí não consegui passar. Porquê? Porque é muito difícil mesmo. Se vocês querem horas de jogo, bem, venham a este. Se forem tão bons quanto eu, plataformas têm quase horas infinitas de jogo. Ok, não, 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 não. Eu sabia. Eu sabia. Ah, quase, 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 quase. Ok, viram o wall jump ali? Viram? Ótimo, sim senhora. Oh meu Deus. Viram o que é que eu fiz? Estas são as táticas de speedrun. Eu sei que tenho... Eu sei que tenho... Tenho cá dentro as minhas capacidades de speedrun pronta. Prontas. Mas eu não consigo fazer isso. Mas já foi muito melhor, já foi cerca de metade do tempo. Mara bolas. Já foi cerca de metade do tempo agora. Ok, estamos lá perto. Não. Ok, estava a ver se dava para manter uma linha baixa de fogo. De rockets, isto é. Mas o jogo corre a uns belos 60 fps. Algo interessante de saber. Sempre. Se bem que agora não está a correr a 60 fps. Porque estou a gravá-lo, não é? Isso consome quase o computador inteiro. Gravar um videojogo. E, muito sinceramente, não tive nenhum problema em termos... Em termos de percas de frame. O que é raro. Num jogo que parece ser tão complexo. Já vi jogo... Por exemplo, o último jogo que eu vos mostrei. Another Perspective. É um jogo 2D. Que tem um sistema de luz complexo. Não vou dizer que não. Mas Deus do céu, veja. Houve sistema de luz deste sítio. Este sistema de luz aguenta 60 fps de qualquer maneira. E, mesmo assim, não havia maneira de diminuir grande coisa na qualidade do jogo. Deixem-me só verificar. Por acaso não me lembro. Exato. Podia alterar, verdade? Eu tenho jogado sempre em high porque não me lembrava se dava para mudar a qualidade. High, por favor. Ok, veja como é que fica. Em medium, low, lowest. Espera aí. Isso vai alterando, não vai? Exato. Vocês conseguem ver as diferenças? E pronto. É assim que eu jogo. Qual é que é a diferença do high para o ultra? Não é quase nenhuma, não é? Pelo menos não que eu consiga ver. Mas isso também não interessa, peço desculpa. Mas, mesmo assim, o que aquilo mudava era as texturas. Aquilo não mudava o sistema de luz. Não fazia a luz ficar mais fraca ou a luz ficar mais para um sítio ou mais para o outro. Ou seja, tirar de um sítio e pôr no outro. E não pôr no outro, peço desculpa. Ou seja, não tirava basicamente a luz da lava ou a luz de todo o sítio que há luz para tornar o processamento do jogo muito mais leve. Pelo menos, é assim que eu compreendo o mundo dos videojogos e dos gráficos nos videojogos. Ah, ora boas Ricardo. Ora boas Ricardo. Mas, acho interessante como um mundo que está completamente feito em 3D. Está sempre a mostrar. E aqui vocês conseguem ver o nível antigo. Este é o nível antigo inteiro. É tão interessante ver o nível antigo. Mas, quando dá para ver isto tudo e o próximo nível também conseguem ver ali. Quem é conseguem ver o final do próximo nível e tudo. É impressionante como o jogo corre tão bem. E no Another Perspective, como eu estava a dizer, o jogo não corria bem enquanto eu estava a querer mostrar. O que era muito estranho porque é um jogo 2D. De facto, o developer tinha-me avisado que o jogo, às vezes, não corria muito bem com o sistema de luz ligado. Mas, estava a correr perfeitamente antes de eu começar a gravar. Este está a correr bem das duas maneiras. Ok, boa Ricardo. Agora, de momento está a se equipar uns quantos frames, verdade? Mas, garanto-vos que são 60 contínuos. Aliás, em média são 60, se vai dar tal. Enquanto estou a gravar. Ah, vale lá Ricardo. O que é muito impressionante, na minha opinião. Para um jogo que parece ser tão complexo. Mas, tenham em conta que eu não percebo ponta de corno de programação de videojogos. Não consigo dizer se aquilo é uma imagem pre-rendered ou não. Eu acho que não, por causa dos efeitos de luzes. Mas, se calhar, os efeitos de luzes podem ser adicionados à parte. E é essa a beleza do jogo, não é? Mas, eu não faço a mínima. O jogo parece-me estar extremamente complexo. Para o que é... Aliás, para o que é não. Para um jogo correr tão bem. Oh, Deus do céu. Já fizeste isto em câmara hoje? Ok. Mas o jogo parece-me ser extremamente complexo. E parece-me correr bastante... E corre bastante bem. Por isso, estou surpreendido com isto. O jogo não é o mais original. Eu vou acabar aqui. O jogo não é o mais original, como é evidente. Há coisas que são mais originais que estas. Mas, mais uma vez, no meio da seca de outubro... Ah, peço desculpa por ter completamente fechado isto. Mas, no meio da seca de agosto, este jogo é bastante bom. E consigo aconselhá-lo perfeitamente, sem nenhum problema. E aqui vocês conseguem ver os developers. E o developer e o publisher. O jogo funciona perfeitamente com comandos. Mas eu utilizo o meu rato e o meu keyboard. Porquê? Porque PC Master Race, como é evidente. E é isto. É Tinertia. Uma plataforma muito interessante. Eu não explorei muito em termos de níveis. Explorei muito em termos de tempo. Porquê? Porque não tenho assim tanto tempo para estar a jogar. E a gravar. E a jogar tudo. E a gravar tudo. Simplesmente não há horas suficientes no dia. Mas, espero que tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. Essas estrelas todas. E... Até as próximas horas. Até as próximas horas.